O ano de 2009 foi essa coisa maravilhosa, super alto astral, onde a gente se amou como nunca tinha se amado antes. Famílias se uniram ao redor da política, todo mundo se abraçou, mal teve treta, não teve Leonardo DiCaprio, não teve o quê? Petróleo. Meio ambiente, meio ambiente. Greta, incêndio, não, foi tudo bem, foi ótimo. E aí a gente quer o quê? Que fazer em 2020... Duas vezes 2020. Nossa. Ou o oposto de 2019. Ó, ó, ó. É ano novo. É hora de quê? É hora de mudar o ciclo. De você ter esperança. Por quê? Você continua sendo a mesma pessoa, mas a virada do ano, a queima de focos desperta o quê? A centelha no seu coração, o seu cosmo. Você sente a centelha do seu sétimo sentido despertando. E aí você fala assim, posso ser melhor. E hoje a gente veio aqui fazer o quê? Viemos... Falar pra você. Como ter um ano bom? Ou pelo menos tentar ter um ano bom. Eu posso dar a primeira dica aqui rapidão? Vá. Não importa qual seja a sua objetiva, expectativa pra 2020, começa agora. Agora. Começa já no dia 1, no dia 2. Quer fazer dieta em 2020? Já começa no primeiro dia. Quer fazer exercício? Já começa no primeiro dia. E faça durante um mês. Existem aí algumas pesquisas que dizem que a maioria dos objetivos das pessoas no ano novo são abandonados antes do começo de fevereiro. Porque a pessoa se empolga no final de dezembro, porque tem toda essa renovação, essa energia bonita de fim de ano. E aí quando tá janeiro, assim, chega lá dia 15, ele já fala assim, pô, é mó difícil ir pra academia, né? Uma semana, né? Pena que eu fechei o plano um ano. É. Mano, só vai. Não pensa muito, não chora muito, não reclama muito. A vida não é um arco-íris. O mundo não foi feito pra você. Só vai e reclama depois. Bota o seu objetivo e tenta ser fiel. É tipo igreja. Igreja, você só vai. Qualquer objetivo que seja o seu, tenta persistir aí, pelo menos até o carnaval. Se na primeira semana você for arranjando desculpa, mano, já era. Qualquer coisa, seja estudar, emagrecer, fazer dieta, fazer exercício, assistir todos os filmes do Pokémon em qualidade de HD, baixada do Toma Rente. Um abraço, Gabriel. Meu Deus! Você pensou nessa história? Olha, o nosso editor tá baixando todos os vídeos do Pokémon na HD do Torrent. Não é que ele tá passando só os filmes do Pokémon. Ele tá baixando todos os filmes do Pokémon em HD, porque ele não quer ver em qualidade baixa. Ele quer ver em 4K. E ele fez, tipo assim, eu vejo até qualidade baixa, eu deleto e baixo o outro. Faça um pequeno momento, leve um pequeno ou poucos dias de reflexão. Como foi 2019. Faça um balanço ali, ó, tipo, as coisas que você planejou, as coisas que deram certo, as coisas que deram errado. Mas não leve só pelo lado negativo. É fácil a gente se tomar por planejamento, coisas que a gente tenha calculado e as coisas no meio do caminho, dá tudo errado. Pense nas coisas que foram positivas pra você. Porque isso vai te ajudar a dar um gás pra você fazer novas metas. Metas curtas, metas de médio e metas de longo prazo no ano, pra poder você alcançar. Eu tenho aqui um desafio, eu diria, pra lançar. Uma coisa bacana pra você fazer ao longo do ano e que faz muito bem pra você mentalmente, é você ter um diário. E aí, vou falar pra você, ah, vou fazer aqui no meu celular. Larga esse celular, o seu filho da puta. Não vou fazer porra nenhuma em celular não. Compra um caderno e aí você vai fazer anotações. Eu falei um diário, mas você não vai escrever. Querido diário, hoje cheguei na Maria Vitória, ela não quis de novo, somo aqui 44 botas. Nossa, imagina se você for somar cada bota no ano. Faz um quadradinho, tá com um preso na cadeia. Não. Faça um caderno, um diário com anotações de coisas legais que você ouviu, de coisas legais que você aprendeu, de coisas legais que você viu nos nossos vídeos, que você viu no Instagram, que você viu, sei lá, no Nerdologia. Faça anotações porque isso te cria um hábito, um momento seu com você mesmo pra você pensar. Quando você desliga do celular, você tá num caderno, é você, a caneta, a anotação, você reflete. Você tem um ato muito mais ativo. O celular, a digitação, torna você muito passivo, torna você, muito fácil você copiar e colar uma coisa e tá feito. Quando você escreve, você tem que ter o ato mecânico, ele necessita da sua atenção. Se você não presta atenção no que você tá escrevendo, você é um garrancho. Esse tipo de desafio ao longo do ano vai te agregar muito. Você vê que se você fizer uma pequena anotação todo dia, mesmo que seja três, quatro linhas, você vai começar a trabalhar um pouco mais sua atenção e você vai ver como sua atenção tá dispersa hoje em dia. Pode fazer anotação de qualquer coisa. Pode ser uma coisa que você aprendeu sobre um filme que você gosta, sobre algum político que você acompanha, seja ele o Bolsonaro, o Lula, a puta que te pariu. Ao longo de 2020, toda vez que eu falar de política vai ser, Bolsonaro, o Lula é o raio que chuparta. Eu caguei pros dois, mano, eu quero que todo mundo se foda. Mas faça anotações de coisas que você gosta, faça anotações de coisas que agregam pra você e tenha o costume de reler elas, que você vai ver como você reaprende. Isso aí tem todo um jeito de lidar com o aprendizado que hoje a gente perdeu por causa da tecnologia. Então eu acho que um diário aí é uma reconexão com agora, com essa coisa do mindfulness, com estar aqui, estar presente, estar pegando um pouco daquilo que a gente passa passivamente ao longo do dia, porque a gente recebe muita informação o tempo todo. É, meu, é Damares, é Biroliro, é dólar, é, mano, puta que eu pariu, o tempo todo vai acontecer desgraça, é Brexit, é o raio que chuparta. Você tá o tempo todo recebendo tanta informação e você não consegue digerir. E esse é o momentinho pra você digerir toda essa informação que você recebe. Leve, deixe um tempo, reserve um tempo nesse começo de ano pra você descansar. Naturalmente, se você tá na faculdade, tá estudando, tá trabalhando, no começo do ano as coisas estão um pouco mais devagar, as coisas ainda não começaram, estão engrenando. Leve esse tempo pra você ganhar o fôlego. É fácil no final do ano você ser carregado de um monte de coisas ruins, de trabalho, de demandas. E você precisa ter um tempo, que eu até, eu não sei se eu chamaria de ócio coletivo, ócio criativo, mas aquele momento pra você não pensar também. É você simplesmente descansar o seu corpo, descansar a sua mente, porque você sabe, depois do carnaval ou quando a escola começar, as coisas vão tomar o seu hit, vai ter prova, vai ter demanda, não sei o que. E aí você vai precisar ter energia suficiente pra levar tudo isso. Então, para, descansa um pouco, faz uma pequena viagem, faz pequenos passeios se você não tem tanta grana. Se você tem um pouco mais de grana, pega uns 5 ou 6 dias pra fazer uma viagem um pouco mais longa, mas pra você ficar em paz, pra você não pensar nas preocupações, nos problemas que você vai ter ao longo do ano. Se você ficou na sua casa o ano inteiro batendo punheta e jogando Free Fire, essa dica não é pra você. Não é pra você bater mais punheta e jogar mais Free Fire. Se você já passou o ano inteiro de ócio e fala, aí o Léo liberou, vai ficar aqui no punhetão e no Free Fire. É uma mão no celular e outra no punhetão. 24 horas por dia. É um punhetão, punhetão. É um nome legal. É bom, né? É um bom, legal. Punhetão, maratona, punhetão. É, Cod Mobile e pronha, vem no hentai. Não. Sai de casa, filha da puta. Larga a porra do Free Fire. 5 minutos, o arrombado vai viver a vida. Limpa esse quarto que tá um lixo. E vai pra rua, vai ver gente. Vai ver. Quando é que você vai pra praça da tua cidade, ficar sentado, olhando pro nada. Sai da porra desse quarto que você passa o dia inteiro aí. E uma outra boa dica pra 2020 é você se reconectar com a sua família. A gente amadurece e a gente esquece que nossos pais, nossos avós, nossos familiares envelhecem enquanto isso. A gente tá tão preocupado em arranjar emprego, a gente tá tão preocupado em arranjar namoradinha, a gente tá tão preocupado com a próxima festa, open bar que a gente vai, e a gente esquece que o tempo tá passando também pros nossos pais. E os nossos pais estão ficando mais velhos. Começa a sentir dor, começa a perder. Debilitados. Debilitados. A idade começa a bater. E eu sinto ser a pessoa que vai falar isso pra você, mas um dia os seus pais, os seus familiares, as pessoas que você ama, vão morrer. Dias eles vão morrer. É normal. O tempo passa. Isso acontece. E é legal você dedicar um tempo pra isso. Porque chega no fim do ano, nas festas, a gente vê nossa família, e a gente tem duas impressões. Uma é, ou tem aquele tiozão que você fala nunca mais eu quero passar com esse filha de uma puta que passou a ceia inteira falando de política. Tem esse, mas também tem aquele tio que é legal pra caralho. Eu acho que as pessoas têm essa cultura da lacração, do mito, esse bando de filha da puta que fica o tempo todo no Twitter, e Instagram, e Facebook, a porra toda, acabam criando essa coisa de que parece que festa de fim de ano é sempre uma desgraça. Tem também aquele tio que a gente gosta, tem aquele primo que a gente gosta, tem o avô que a gente gosta, e as pessoas ficam nessa onda de só falar do que é ruim, e esquece de falar do que é positivo também. Por quê? Porque o que é positivo não dá like no Twitter, não dá like no Instagram. Velho, aproveita aquele parente seu que você gosta, aproveitou que você já jantou no Natal com ele, que você ceiou, pra se reconectar, pra você passar um tempo com eles, pra você poder curtir. Chama pra jantar, chama pra sair, chama pra ver, visita, vai passar tempo junto. Família não é só coisa ruim, tem família que é boa também, tem parente que é legal, tem parente que a gente às vezes perde o contato, e as festas de fim de ano a juntam a gente aproximar também. Não deixe esse contato se alargar, não deixe pra encontrar com sua família só em casamento, nascimento ou funeral. Isso é muito cruel. Eu quero dar aqui a última dica pra encerrar esse vídeo, e acho que é a principal dica de você encarar 2020 de um jeito novo e mudar a sua vida. E vou falar aqui, ó, essa dica vai mudar a sua vida. Não seja frouxo. Tudo que a gente faz pela primeira vez é difícil. Ponto. A vida não é um arco-íris, a vida não é um parquinho, e as coisas do mundo não foram feitas pra te agradar. Tudo na primeira vez é ruim, é frustrante e é difícil. Toda curva de aprendizado passa por um momento de frustração. Quem vai correr sabe a dificuldade de quando você quer fazer aquele quilômetro a mais, você não tem fôlego, você não tem joelho, sabe a dor de você tá com o pé machucado no dia seguinte. Você vai pra academia, vai doer fazer o exercício, mas você tem que voltar ali no dia certo pra fazer o seu exercício. Vai doer, vai ser difícil, vai ser frustrante, mas existe o crescimento. Se qualquer pequena coisa que vá contra a sua expectativa, vá contra você ser a porra do centro do universo, você desiste, você tá fudido na sua vida pra qualquer coisa. Seu primeiro desenho, se você entrar numa aula de desenho, vai ser uma bosta comparado com os próximos 10. Seu primeiro vídeo que você editar vai ser uma merda comparado com os próximos 100. Mas você precisa passar por esse caminho. Seu primeiro emprego, você vai fazer um monte de merda. Seu emprego daqui a 10 anos, você continuar fazendo merda, você é burro. Mas você precisa aprender. O mundo não foi feito pra te agradar, o mundo não foi feito pra viver no level easy. eu sinto que as pessoas hoje precisam sentir o tempo todo que elas estão sendo magníficas, incríveis, maravilhosas. E elas esquecem que as coisas são difíceis, são difíceis. As coisas têm uma curva de aprendizado que é... Você precisa gamificar tudo porque o jovem precisa dar o tempo todo ganhar uma medalhinha de ouro porque senão desiste, velho, não desiste. Para de ser frouxo, parça. A gente chegou até aqui porque um bando de gente sofreu. Você não precisa sofrer. Não precisa se matar. Mas você não precisa desistir de primeira também não, brother. pra qualquer coisa. Você vai estudar pro vestibular? Porra, vai ser ruim ficar um final de semana sem sair? Vai. Vai ser péssimo. Vai ficar ruim ficar 52 semanas do ano sem sair pra estudar pra passar na faculdade que você quer? Mano, vai ser horroroso. Não vai ser legal. Mas sabe o que vai ser top? O dia que você passar na merda da faculdade que você quer. Vai ser incrível. E agora, se no primeiro final de semana você desistir de estudar, você se fudeu. para de ser frouxo. Para de esperar que todo mundo passe a mão na sua cabecinha e te faça carinho e faz a porra do bagulho direito, velho. Presta atenção, faz, aguenta a frustração e vai, porque o caminho é longo e é turtuoso. Mas, se você se esforçar e contar com um pouquinho de sorte também, porque a gente não nasceu rico e a gente precisa de um pouco de sorte também e não existe meritocracia, você pode conseguir as coisas que você quer. Com inteligência e com dedicação você vai conseguir mais coisas do que sendo burro e não se esforçando. Isso eu posso te dar uma garantia total que mesmo gente rica burra se fode. Então, esses são os meus... Eu gostei que é um vídeo motivacional com o tapa da cara. 2020 trocando soco. Então, hoje é o novo dia de um novo tempo que começou nesses nossos dias. Deixa eu chamar o Wesley, a Thali e o Gabi pra cá. Sério, vamos, vamos, vamos. Estamos aqui com toda a nossa equipe aqui do Gama HM maravilhosa, a minha Thali, Gabriel, o Wesley, Fernandinha, o Léo. Desejar um feliz 2020 que esse ano tenha paz e amor. Então, a gente vai cantar junto aqui, gente. Você é o cartão postal da firma, Thali. Hoje é o novo dia de um novo tempo que começou nesses nossos dias. Sendo alegria, eu sei a letra, eu sei o que eu sei. Feliz ano novo, 2020, paz e amor. Valeu. Tem eleição, vamos ser felizes. Beijo. Tchau. Falou.